Cara, se faz um vídeo postando qualquer coisa de League of Legends Tanto aqui no meu canal, como em alguns grupos do Facebook Twitter começa a aparecer replays debaixo, sabe? E acha que é um top da Kaboom, que eles são feitos, são mestres no assunto E começa a falar um monte de tabuzeiro Cara, nem todo mundo leva o jogo tão a séria senão, tanto lado profissional Eu sou um player casual, então eu jogo de forma casual E vou todos os dias daqui Uma vez eu comentei e fiz um comentário sobre a Sona Num grupo do Facebook Esqueci o nome do grupo agora Inclusive até saiu, na verdade fui expulso É... no comentário da Sona Nesse... nesse grupo O cara falou que Sona não era... Sona... Sona não tinha dano Era um negócio assim com o cara pra rolar no grupo Tanto é que Sona não tinha dano Que os cara chegaram a anertar ela, né? Deixar super tropa com mais dano do que ela Isso foi depois, tá? Foi bem depois que os cara fizeram Da Riot Pra você ver como Sona não tinha dano E quem era meio insona No meu caso eu era meio insona Daí eu... Eu tenho... Acho que mais de 100 mil pontos Com Sona Mais de 100 mil pontos eu tenho De mais 3 com Sona 130 mil pontos De mais 3 com Sona Pra quem é meio insona O caralho chique Vem e me solta uma dessas Então qualquer coisinha que você posta, amor Aí vem os prózinhos da vida E os prózinhos de bairro Achando que é Eu não conheço nada, meu Vou falar toda a verdade pra você Eu tenho, ó Eu tenho esses campeões Que eu vou mostrar aí Não conheço todos os campeões Não sei a mecânica de todos Não conheço todos Imagina Tem quantos campeões no WoW Mais de 200, parece? Não sei nem quantos tem Pra você ter noção Do meu grau de conhecimento Mas os que eu conheço São esses, ó Que tá aí, ó A maioria com maestria Em 5 Esses que eu conheço Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Aí uns... 18, 20, por aí Por aí uns 18, 20 campeões Que eu conheço mecânica Que eu sei jogar mais ou menos O Zary, ó Depois do New York Joguei bem pouco com ele Mas Teri Jogo bem pouco Também não é nem todo Que tá aqui Que eu consigo jogar Assim, de uma forma Mecanicamente correta Aí você Qualquer coisa que você possa Os caras já aparecem Os prózinhos da vida Os prózinhos de bairro Meu Tem que falar não fala Obrigado Quem gosta do meu conteúdo Não volta mais pro canal É isso É... Não se martirize Não se martirize Não Seja Um mártire Que é isso mesmo Não gosta do meu conteúdo Não volta pro meu canal É simples assim É isso Aí você posta um vídeo E começa com aquele monte De comentário Um monte de coisa É... Para, mano Para Não volta no canal Não gosta dos vídeos Que o cara faz Não volta Aí começa a aparecer Um monte de comentário Um campeão novo, né? Oh... Peek Pike Eu acho que é Pike, né? É bem esquisito Peek Pike A tripulação de Pike Aí mais um campeão novo, ó Mais uma mecânica Que você vai ter que se adaptar Com o jogo Mais um que você vai conhecer Né? Então... Eu não conheço todos Não sou um pró Igual Quem dera se eu fosse Nem ranqueado a Jota aí, ó Os caras ficam debatendo comigo Não debate comigo Não debate Vocês estão certos em tudo Tá? Vocês estão certos Não debate É isso aí Tchau Fui Beijinho pra vocês Que não pode de mim Tchau Tchau